Bom, uma vez que a gente identificou a gravidade daquela lesão muscular, será que tem algo que a gente possa fazer para acelerar essa recuperação? Bom, tem algumas medidas, até de comportamentais, até do dia a dia, como alguns procedimentos mais invasivos. Então, o básico é a gente fazer sempre aquele protocolo respeitando o passo a passo da sua recuperação. Então, a gente sempre institui uma fisioterapia que vai passo a passo. O primeiro passo é o controle do hematoma, é melhorar a dor ali na região e aquele hematoma vai começando a formar uma fibrose. Isso dura mais ou menos umas três semanas. A partir dali, a gente vai começando um protocolo de contração. Primeiro, fechando as fibras, isso a gente chama de contração concêntrica. E depois de umas seis semanas, fazendo a contração excêntrica, que é a fase da volta. Quem faz musculação sabe um pouco disso, né? Você tem a contração concêntrica e a contração excêntrica, que é na volta. Quando as fibras estão esticando e você está fazendo força. Porque essa é a principal hora que a gente pode ter alguma re-lesão dessas fibras. Então, a gente vai com bastante calma um pouco mais para frente. Então, respeitar os passos. Porque às vezes a gente passa o passo e aí a gente tem que voltar tudo do começo. Então, essa é uma parte muito importante. E dá para a gente fazer alguns procedimentos invasivos para tentar acelerar. Existem alguns protocolos que a gente faz uma aspiração do hematoma. Injeta algum ósseo de alurônico, uma propriedade cicatricial. Que vai tirar a inflamação e vai promover a cicatrização daquela área. E alguns medicamentos que estão até em fase experimental. Como plasma rica e plaqueta, que é o PRP. Isso ainda está regulamentado no Brasil, ainda como estudos científicos. Mas acho que em breve a Anvisa deve liberar para algumas coisas nesse sentido. E alguns atletas isso já é feito. Então, são essas as medidas. Mas lembrar que nós temos um corpo humano que segue um ritmo. E a gente vai ter até um limite de quanto a gente consegue acelerar essa nossa recuperação.